Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, um novo nome da Bolsa, e fica no Centro Histórico de São Paulo. Ok, se você, esse programa que você vai assistir agora, por um acaso você perder ou quiser ver de novo, quiser tirar suas dúvidas, na próxima semana ele estará na página do programa, que se chama Programa Mercado Futuro, no YouTube. Se você tiver internet, acesse a internet, aí você pode ver, rever, enfim, tirar suas dúvidas ou rever algum programa que você tenha gostado muito. E estando lá no YouTube, não deixe de visitar o meu outro canal, que é o Dirá da Bolsa. Com comentários pequenos aí, minuto, minuto e meio. O programa tem quase 30 minutos. Bem, o assunto do programa de hoje é, tá ligado, é café, né? Não tá ligado, não, é café. E outro dia eu fiz uma afirmação aí sobre o desempenho das exportações brasileiras de café. Vocês que acompanham o programa sabem muito bem que no Espírito Santo teve dois ou três anos de clima horrível, seca. E o Brasil esse ano também teve alguns dias, alguns meses, acho, de seca nas regiões de Arábica e de Conilon. Enfim, o Brasil não tá produzindo o café que eu imagino que precisaria produzir. Mas pra eu entender um pouco disso, o que que tá acontecendo, exportações não há como não saber. O que sai e o que sai de café a gente sabe. Quem sabe tudo sobre isso é o Conselho dos Exportadores de Café, o Secafé. Então, hoje eu vou conversar com o diretor-geral do Secafé, que é o Marcos Matos. É a primeira vez que ele vem ao programa. Muito obrigado pela sua presença. Só pra você relaxar, primeira vez que vem aqui eu me comporto muito bem. Só falo coisas agradáveis. Se gostar e depois eu solto a língua. Eu fiz essa pequena introdução e gostaria que você falasse no âmbito das exportações. Como é que tá esse ano? Eu não sei se você compara ano fiscal, ano safra. Não sei como é que vocês fazem isso. Olha, nós podemos analisar a questão. Primeiramente, a satisfação está aqui. Obrigado. Me sinto muito bem aqui. O Secafé está sempre à disposição para compartilhar os seus números. O Secafé coordena a emissão de certificados de origem. Então, quando a gente fala de exportação, é um número muito preciso. Cada navio sai com o seu certificado de origem, um acordo internacional com a Organização Internacional do Café. Então, a gente tem um cuidado muito especial, tem toda uma acurácia na informação. E pra nós é satisfação poder conversar um pouco com esses números, tirar conhecimento a partir desses dados. E o que nós temos visto, é importante contextualizar o telespectador, que em 2015 o Brasil exportou 37 milhões de sacos. Em 2016, fechamos 34,2 milhões de sacos. Menos 3. Menos 3 milhões. E esse ano, se a gente olhar de janeiro a setembro, foram 21,9 milhões de sacos. O setembro foi um mês muito fraco, comparado com os outros anos. Não me engano, até setembro de 2012 havia sido pior apenas. Então, seja todos esses últimos anos, setembro costumava ser muito mais aquecido. Para outubro, nós esperamos entre 2,7, 3 milhões. E a gente tem conversado com os exportadores um aquecimento do mercado nesses meses. Talvez vamos ver tanto outubro melhor. Novembro, talvez, próximo 3 milhões. Talvez até um pouquinho superior. E dezembro também, entre 3 milhões. Alguma coisa nesse sentido. O que nos daria mais ou menos 31 milhões de sacos, 31,5, quem sabe, talvez um pouquinho mais para fechar o ano. Se a gente comparar com os anos posteriores e se a gente comparar com o crescimento global das exportações, que no ano passado fecharam 89 milhões de sacos, então a gente tem que questionar essa questão do market share. Porque o café é uma bebida muito bem vista no mundo, em franca expansão. Hoje se consome 155 milhões de sacos. Tivemos lá uma estabilidade no consumo entre 2000 e os dois últimos anos, 2015 e 2016. Mas a gente olhar mais anos o período e se a gente olhar para frente, a gente tem crescimento na hora de 2,5% ao ano. E isso traz oportunidades. Oportunidades que nós temos que aproveitar. E quando você fala, por exemplo, o Brasil tinha um, era mais de um terço o market share brasileiro. Quer dizer, o Brasil responde, cada 3 xícaras de café, uma era de origem brasileira, digamos assim. Isso aí já dá para sentir que houve uma queda, né? Sem dúvida. Só nas exportações, o market share brasileiro hoje está, analisando o último ano de 2016, 28,5%. E se a gente projetar agora 2017, isso tende a ser ainda mais baixo, perder mais alguns pontos percentuais. Quando a gente olha, o Brasil é importante do lado da produção, do consumo interno. Segundo a ABIC, nós podemos fechar esse ano com 22 milhões e meio de sacas. Seria um aumento de mais de 3%, que é fantástico. Então, nós temos o consumo forte, as exportações significativas, sempre fortes. Então, nós temos o market share importante. Agora, o mercado global é a oportunidade de se crescer nos mercados não tradicionais. Nós temos o mercado consolidado, o mercado da União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Mas nós temos muitos outros mercados para conquistar. Quais seriam os outros mercados? O que é a Indonésia? O Canadá aparece muito forte nas estatísticas, crescente. A Rússia aparece de uma forma significativa. E nós temos a aposta na Ásia como um todo, olhando para a China, nos centros urbanos da China. Até os investimentos que foram feitos pela Starbucks, os investimentos que têm sido feitos no mundo inteiro, principalmente para bebidas geladas. Então, quando chega o frio no hemisfério norte, as nossas exportações, nós temos todo um posicionamento importante para o café. Mas quando entra o calor, é importante também ter o mesmo nível de demanda. Então, as bebidas geladas, várias empresas têm investido nisso, para fortalecer esse lado da demanda. Continuar tomando café no frio ou no calor. E faz bem, termogênico, para o pessoal das academias. É bom. É bom. Uma dúvida, não sei se você pode me esclarecer. Os russos, historicamente, eles começaram a beber café solúvel. Que era o café Pelé, que já não é mais a Cacique, não sei de quem é agora. Acho que é daquela do Três Corações. O JDE comprou a marca. Eles continuam tomando solúvel ou eles mudam? Como se diz que começa no solúvel e depois vai para o café em pó. Essa é uma questão muitíssimo importante, porque mostra o quanto o Conelon é estratégico para o Brasil. Porque em diversos mercados, quando você tem a bebida quente, ela é substituída primeiramente, nós temos visto isso em vários países, inclusive a Rússia, é o solúvel que conquista o mercado. Então, o solúvel, ele abre. Depois, o cidadão experimenta, gosta, quer conhecer um pouquinho mais sobre o café. Aí sim, vem o Arábica com suas qualidades, são níveis, são as ondas dentro do desenvolvimento daquele mercado. Então, nós vimos muito, em vários países, a Rússia com certeza é um deles. Aquela questão que, na sua contextualização inicial sobre o Espírito Santo, falando em market share, são coisas estritamente correlacionadas. Quando nós falamos da seca do Espírito Santo, é importante também que o telespectador tenha essa ordem de grandeza. O Espírito Santo, em 2014, produziu só de Conelon quase 10 milhões de sacas. Nós tivemos duas secas, praticamente, no Estado. Em 2015, nas estatísticas nossas, já foi para 7 milhões e meio de sacas. Já foi uma quebra, né? Em 2016, 5 milhões de sacas. Em 2017, 5,9 milhões de sacas. Para um Estado que produzia 10. Se tudo der certo, o clima ajudar lá na região, há algumas expectativas de 10 milhões de sacas. O secafé não faz previsão de safras, né? Mas o Espírito Santo já começa a projetar uma safra de recuperação. Safra de 18, 19, de 10 milhões de sacas. Recuperando o nível de 2014. São muitos anos de perdas. Vocês acompanham o Secafé, por exemplo, se o Brasil tinha 31, 32% de mercado internacional e caiu para 28%, ninguém ficou sem comprar café. Quem está ocupando o espaço brasileiro? Olha, nós temos visto o mercado crescente, inclusive, entre países exportadores. O Brasil tem lá a sua reserva de mercado na discussão de importação, que foi um tema de discussão nesse programa, né? Muito bem conduzida, por sinal. Mas nós temos visto o Vietnã, no mercado asiático como um todo, o market share é Brasil, o Vietnã, 29% para cada. Ou seja, nós já temos um concorrente ali, né, com o robusta, especificamente falando, importando um pouco do café brasileiro para agregar valor também, para se colocar no mercado, né? Nós temos o México, com a produção ainda pequena, mas com uma planta industrial importante de solúvel, importando cafés, exportando. Então, o mercado, ele se ajusta, né? Obviamente, mas é interessante o mercado entre países exportadores cresceu aproximadamente 2 mil por cento numa década. Então, essa discussão de importação, de agregar custo, né, vai ser constante na nossa agenda. Nós vamos aprofundar um pouco. Isso é que eu tenho que pedir um intervalinho. conversa com o diretor-geral do Secafé, é o Marcos Matos, fazendo aí, esclarecendo essa questão do Brasil, no mercado mundial de café. Nós voltamos rapidinho, 30 segundos, até já. Ok, para o meu mercado futuro, eu falo aqui da B3. Ao meu lado, o Marcos Matos, ele é diretor-gerente do Secafé, Secafé, Conselho dos Importadores de Café do Brasil, né? E o Marcos está dando um bom desenho aí do que está acontecendo no mundo nessa questão de importação e exportação de café. Você estava falando aí da questão dos países, os países produtores também compram um dos outros para fazer o que é blend, o custo. O café robusta brasileiro é mais caro do que o mundial? Temos esse problema? Eu já ouvi falar, não sei se é verdade. É, quando a gente olha os dados do CPEA, Exalc, que faz, né, o mercado físico brasileiro, há os indicadores do Arábica tipo 6, há indicadores também para o nosso Conilon do Espírito Santo e calcula-se o diferencial. Então, esse diferencial, ele oscila muito ao longo do ano e em 2016, em vários, em alguns períodos, né, ficou negativo. Ou seja, o Conilon ultrapassou o preço do Arábica, então é feito esse acompanhamento. E a gente percebe que quando o país não é aberto, automaticamente, quando falta matéria-prima, ou como vimos, a Seca do Espírito Santo, é uma questão de oferta e demanda, né? A gente consome muito o Conilon, né, porque os exportadores, é uma coisa que eu queria entender, o exportador compra café, né, vai lá na... Mas aí os clientes de vocês, né, estou falando com você, não sei nem se é exportador também, mas enfim. Ah, ele quer peneira 15 ou mais, ou 14, enfim. Vocês compram, vocês selecionam o café, porque vocês também vendem para o mercado interno. Tem um comércio forte aí, não tem? 60 a 70% da safra nacional é o nosso fluxo do comércio, né, o setor exportador que mobiliza. Então, nós atendemos o mercado externo e, em boa medida, o mercado interno, torrado e moído e da indústria dissolúvel. Nesse fluxo, né, do comércio. É, porque... Porque o exportador está nas pontas, faz originação, né. Exatamente. Então, 60 a 70% da safra nacional é o nosso setor que faz a logística disso tudo. É, não, esse... Eu já... O telespectador aqui deve já lembrar disso, né, porque eu já falei em outras oportunidades. Da importância do café, como temos a importância da carne bovina, é porque temos um mercado interno muito forte. Isso é a base de um produto forte. O Brasil, bobear, vai passar e vai virar o primeiro bebedor de café do mundo, né, tá? Tá na beira, né, tá perto. Outro aspecto que eu não sei, estou te perguntando com maior honestidade. Eu leio muito sobre o mercado de cafés especiais. Esses cafés de alto preço. Os exportadores é que levam esse café para ficar também, né. É isso? Sem dúvida. O mercado de cafés especiais, ele até cresce a uma taxa bem superior, né. Quando a gente fala em cafés gourmet, segundo uma estimativa que a Apex Brasil fez, é... Enquanto os cafés, de uma forma geral, crescem no mundo, né, 2% ao ano, 2,5% ao ano, cafés especiais, segundo essa pesquisa, na última década, foi de 15%. Então, o mercado, né, é nicho, mas tem um valor importante. Isso já é refletido nas nossas estatísticas. Então, por exemplo, nós publicamos as estatísticas dos cafés diferenciados. O que são esses cafés? É todo café que tem um atributo de qualidade superior, que teve um tratamento pós-coreita diferenciado, por exemplo, um cereja descascado, que tem certificações, até pelo atributo de qualidade, ou certificação da parte de sustentabilidade, né, com a rastreabilidade. São diversas situações que enquadram, né, como o café diferenciado. Então, se a gente olhar hoje nas estatísticas, quando nós tivemos aquele recorde de 37 milhões de sacas, 9 milhões foram diferenciadas. Com 34,2, quase 6 milhões foram cafés diferenciados. Então, o Brasil hoje já é considerado o maior exportador do mundo de cafés diferenciados, o maior exportador global de cafés sustentáveis, olhando simplesmente pelo certificado de sustentabilidade, até porque a agricultura brasileira é sustentável, né, a nossa agricultura é sustentável, não depende de um certificado. Mas olhando desse lado, nós também somos o primeiro. Então, 20%, 17%, 20% dos nossos cafés são diferenciados. Quando a gente olha em valor, obviamente, sobe, aí já vai quase para 30%. Eu me lembro, você falou de sustentabilidade, eu me lembro que o Secafé, faz tempo, o presidente do Conselho era o Guilherme Braga já, o antecessor, né, do Nelson, de sustentabilidade. Um manual de boas práticas, uma coisa assim. E nessa ocasião eu viajei por algumas propriedades de patrocínio, por ali. Eu fiquei absolutamente impressionado que as fazendas de café, pelo menos essas que eu visitei, eram verdadeiros parques de turismo, tinha cascatas, florestas preservadas, beira de rio, tudo preservado. Isso virou uma prática, porque isso já faz, acho que mais de uma década. Virou uma prática. Hoje as fazendas de café são para ser mostradas, né, é isso mesmo? Sem dúvida. Você tem viajado, feito isso? Temos olhado, né, é uma satisfação viajar para as regiões, né, os polos de cafeicultura brasileira. A Embrapa fez um estudo, né, quando consolidou o cadastro ambiental rural. O Brasil, de acordo com o Código Universal de 2012, né, fez cada propriedade, quase 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, e aí de todas as culturas, não só do café, eles fizeram o seu cadastro ambiental e aí eles demonstraram quanto de área de preservação permanente, de reserva legal, nós tivemos os ativos da agricultura brasileira. Então, quando a gente olha o agronegócio como um todo, nós falamos 20 a 22% de propriedades, de áreas de preservação dentro das propriedades privadas. Mas quando a gente faz uma análise para o café, especificamente para o café, as regiões, ainda o Espírito Santo ainda faltam uns dados para entrar nessa análise, mas as demais regiões com o café, esse número sobe para quase 30%. Então, assim, o café, ele tem um lado especial que preserva, o agronegócio preserva, mas o café ainda se destaca nesse sentido, que é esse lado cultural do café, né, de trazer as pessoas, né, a planta do café, que é muito bonita, perene, aflorada, é muito exuberante. E o café e nós atuamos na sustentabilidade com muita força, desde 2003. É até uma satisfação para a gente falar sobre isso, porque lá atrás nós montamos 137 laboratórios digitais em escolas públicas no meio rural. Só para, focando as crianças, os professores, a família, fizemos lá uma parceria com a plataforma global do café, entrou aquele mapinha da propriedade com as boas práticas, né, que é o currículo de sustentabilidade do café. Então a gente traiu também o produtor, a esposa do produtor, para falar sobre gestão, gestão dos recursos naturais, rentabilidade do negócio, as melhores práticas possíveis na cafeicultura. Isso tudo ajuda. Marcos, o C-Café tem um, na sua pesquisa lá, diz quanto que o produtor ou o produtor recebe pela saca exportada, né? Não sei como é que você chama esse negócio. Chamamos de IPEP, é o índice de preço, fobre e exportação recebido pelo produtor. E é mais de 90%, pelo menos a última vez que eu vi é isso mesmo. O índice, ele varia, né, de 75% a 90%. Nos últimos 12 anos, a nossa média ficou, está em 85%. Alguns anos, um pouco acima de 85%, bate mesmo os 90%, né? Alguns anos, um pouco abaixo de 85%. A nossa média é essa. Que considera a porcentagem que fica com o produtor. Porque o FOB é o produto... O FOB é free on board, é embarcado. É, na murada do navio. Ali, colocado ali no terminal, bem perto do navio. E isso é um acordo internacional. Todos negociam o café FOB no mundo. Então, esses 15%, vamos pegar a média de 85%, com esses 15%, o exportador tem que fazer toda a logística, o beneficiamento, o re-beneficiamento, as ligas, tratar o produto, os custos logísticos e portuários que no Brasil, por sinal, são crescentes. Custos portuários, tarifas, tarifas inesperadas. Muitas vezes ele nem deu causa, mas também assume tarifas que não é da sua ousada. Mas, enfim, com todos os custos logísticos e a própria margem do exportador, está dentro desses 15%. Você falou bastante de sustentabilidade. O que eu conheço é realmente notável, vale a pena conhecer. Isso reflete no preço que vocês podem vender lá fora o café? Melhora o preço? O que nós temos visto é que sim, também, e também é uma oportunidade de conquistas de mercado, você ter atributos. Nós temos mercados de qualidade e mercados de sustentabilidade. A Europa talvez tenha mais um lado da sustentabilidade, o mercado asiático ainda mais da qualidade, mas tende também a evoluir para essa linha da sustentabilidade, da rastreabilidade. Então, investir em tudo isso e o produtor ter essa consciência, como o café agricultor brasileiro tem, é uma garantia de mercados. Existindo a produção, existindo a qualidade, o Brasil tem todo o conhecimento tecnológico para isso, de muitos séculos, a gente tem a condição de acessar todos os mercados. Ok, nós vamos ao segundo intervalo e depois ao último bloco. Eu converso com o Marcos Matos, ele é diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café, Ccafé. O Brasil, eu sempre digo para quando vem gente do Ccafé aqui, vou dizer depois do intervalo para o Marcos a mesma coisa, mas vou repetir aqui. O Brasil, de uma maneira geral, os exportadores, quem ele representa aqui, conseguem embarcar 3 milhões de sacas ou mais por mês. Isso para mim, esse é o verdadeiro milagre brasileiro. com tanto problema logístico, agora há pouco o Marcos falou de custos portuários, que também o Brasil é campeão. Mas vamos ao intervalinho rápido, ele já volta já com vocês. Até já. Ok, estamos de volta, eu converso com o diretor-geral do Ccafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, ou Conselho dos Exportadores de Café. O Marcos aqui está explicando para a gente um pouco dessa, de como funciona essa coisa de exportação e importação de café. Antes do intervalo, eu falei que eu achava o verdadeiro milagre brasileiro embarcar 3 milhões, um pouco mais de sacas de café por mês. O fato é o seguinte, duas notícias que eu tenho lido. Uma com relação, diz que é uma área muito promissora para todo mundo do setor de café, não está produzindo muito, mas parece que a Embrapa está dando uma geral lá, que Rondônia vai ser um grande produtor de cunilão. E isso, pelo meu parco de entendimento, é bom para o país que tem mercado e vai consumir. E o que eu queria ouvir teu comentário. E a segunda coisa é a seguinte, o Brasil tem uma série de cafeterias e todas essas cafeterias, elas têm seus blends. Hoje mesmo, eu estava lendo uma dessas redes aí, não sei, talvez você tenha recebido também no WhatsApp, que a Embrapa acho que soltou um mapa, o Brasil produz café de altíssima qualidade em todas as regiões. Você chegou a ver isso? Cheguei a ver isso. Super interessante, não é? O Brasil é o único país do mundo que produz tudo de café. Produz do melhor até o não tão bom. Isso aí ajuda ou desfavorece vocês enquanto exportadores? Não, não atrapalha? É importante, é importante você ter todas as qualidades. Ou seja, todos os cafés que são produzidos no mundo, de alguma forma, estão refletidos aqui dentro. Você tem o sul de Minas com café arábica de altíssima qualidade, como o Cerrado de altíssima qualidade, lembrando até as montanhas colombianas, nós temos a Zona da Mata, uma região também montanhosa, lembrando um pouco a América Central. Então, essas características mostram a diversidade brasileira. E muitos mercados, nós ouvimos, a Arábia, a Saudita e a Grécia, às vezes compram o nosso café Rio, porque é o gosto local, a gente tem que atender também o gosto local. A questão também de qualidade tem essas características regionais, isso é importante. Então, isso é um ponto muito forte e é por isso que o Brasil é líder absoluto. Nós somos os maiores produtores, segundo consumidores e maiores exportadores, justamente por ter essas características. E Rondônia, nós apostamos muito nesse estado, é um estado hoje que na safra 2017-2018 vai produzir 1,9 milhão de sacas e também investe. Eu li em algum artigo que falava em 20 milhões de mudas por ano sendo implantadas. Isso atende X mil hectares, que daria 500 mil sacas a mais por ano. Então, assim, os exportadores estão investindo na região, então é uma região promissora, tem um lado empresarial, produtores menores, mas com viés empresarial, com viés da sustentabilidade, porque harmoniza com a floresta. E a questão é logística, como no Brasil todo, você precisa... Para vocês não vai servir o Arco Norte lá? Não, é importante que tudo isso aconteça. Existem muitos investimentos, a BR-163, uma parte para asfaltar, Meritituba, que é uma saída importante. Tudo isso, obviamente, uma hora vai atender, inclusive o café. Porque o Brasil é muito assimétrico em termos de população. Eu estava olhando o estado do Mato Grosso, com toda a sua pungência do agronegócio, é um estado com 3 milhões de habitantes. Rondônia tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Então, por mais que se tenha uma torrefadora, que é dentro do mercado local, os mercados na região sudeste são os principais e, obviamente, o mercado internacional, atendendo o mercado internacional a partir de Rondônia. Então, logística lá é um ponto crucial. Nós pudemos mandar um monte de gente de São Paulo lá para o Mato Grosso. Realmente, é assimétrico. Uma pergunta que eu faço para todo mundo. Você bebe café? Você gosta de café? Eu sou um grande apreciador de café. Tenho um sogro produtor de café, que é o Sul de Minas. Sul de Minas? Sul de Minas. Eu aprendi a apreciar, mas desde pequeno. Não, eu ia te perguntar o café que você gosta, porque aqui eu sou... Eu sou curioso, eu quero saber tudo. Eu gosto de café bebida mole. Não, eu também. Uma macidez mais baixa, um pouco. Eu recebo muitos cafés diretamente da produção, né? Eu recebo em grão e faço a... Em própria casa, o meu expresso. Então, eu tenho uma possibilidade de usar o arábica. Você toma só expresso ou eu tomo de coador também? Eu tomo de coador também. O expresso, muitas vezes, é pela praticidade, né? Que a gente sai daquela correria, né? Não tem muito tempo em família. Então, a gente usa o expresso. Não, não, eu gosto dos dois, de qualquer jeito. Mas eu não gosto de café. Quando alguém me fala, isso é para você dar risada, alguém me fala assim, ah, tem um café extra forte aqui, eu não quero. Eu gosto de café mais suave, até porque ele não é amargo. Ele tem sempre um sabor especial, seja da região. Olha, com esses anos todos aqui, Marco, eu tenho umas verdades que eu acredito. Não sei o que os produtores vão achar, mas quando eles não gostam, eles batem mesmo, não estou nem aí. Café é bom, se produz, na minha opinião, ali perto dos mil metros, daí para cima. E café que eu gosto, acho que isso é gosto pessoal, que nem vinho, né? É o café que não trava, né? Não pode travar, tem que ser uma bebida, por isso que ele é apreciado no mundo inteiro, porque é uma bebida extremamente saborosa, né? Você não se lembra, porque você é muito jovem, eu também não, não é do meu tempo. Mas o Brasil, do dinheiro que o Brasil, das exportações brasileiras, o café foi responsável por mais de 90%, né? Então, é um produto que tem importância histórica, cultural. Eu tomei o maior susto, não sei se você sabe disso, mas a Embaixada Brasileira em Buenos Aires, na Argentina, é um prédio belíssimo, não é o único. Você sabe como é que foi comprado aquilo lá, que o Getúlio Vargas comprou? Foi o dinheiro do... Navios de café. Navios de café, olha só. Então, o café é um produto, por isso que ele é polêmico, porque ele está entranhado na nossa cultura. Este ano aqui, então, vai ser um ano de exportação menor. Em compensação, para a gente falar da outra parte e não falamos ainda, os preços estão melhores ou não? Olha, os preços oscilam em função de expectativas da realização da próxima safra e efeitos climáticos atuais, que impactarão também a próxima safra. Então, há sim uma recuperação no curto prazo, mas nada abrupto, né? Que seria a mesma coisa que você tenha altas, mas também tem baixas, né? Então, oscila dentro de um intervalo que traduz essa incerteza. Incerteza porque quando a gente fala em produção brasileira, como disse o Secafé, não faz a previsão, mas ele escuta os números, né? E a estimativa de todos os gostos e todas as preferências. Hoje eu vi uma de 65 milhões de saques. Variou de 50 a 65 milhões de saques. O que nós, o Secafé, a gente defende? Que o Brasil invista em pesquisa. Isso significa fazer o que a Laranja fez. Um georreferenciamento, uma metodologia em parceria com órgãos internacionais, porque a gente quer transparência. A gente tem a transparência nas exportações, um número preciso. A gente quer que a produção tenha essa clareza dos dados. Porque a gente precisa entender, até para evitar todas essas especulações, se a safra realmente, a safra que vem, é uma bienalidade positiva do arábica. Mas, ao mesmo tempo, há 70% de chances do laninha ser predominante. Então, até que ponto as chuvas agora, nessa semana, começaram ontem, algumas regiões produtoras. Temos olhado o WhatsApp, os grupos do WhatsApp. Realmente já começam algumas chuvas, mas os efeitos da alta temperatura e da estiagem foram muito fortes e, ao mesmo tempo, com o laninha aqui, o que vai acontecer com esse regime de chuvas? Nós temos novembro, dezembro, janeiro. São meses, geralmente, muito chuvosos. Então, tudo isso gera uma incerteza e os preços refletem esse quadro de incerteza. Então, não está claro. Não está muito claro. Agora, o que é claro é o lado da demanda. O café segue forte no mundo, as exportações globais seguem forte. Isso é uma boa notícia. Marcos, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Eu que agradeço. Prazer em te receber, gostei de te conhecer. Vou te chamar outras vezes. Você está à disposição. Quando você puder, porque sempre é bom falar um assunto que o telespectador gosta de saber de tudo. E estou à disposição. Se gostou, quando quiser voltar, também não precisa chamar. Avisa que eu chamo. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.